E olha, na manhã desta segunda-feira, a equipe do Departamento de Serviços Públicos notou que seis grelhas de dois bueiros do bairro São João, nas proximidades da estação de tratamento ali de esgoto, foram furtadas no final de semana. Essa aí não é a primeira vez que grelhas de bueiros são furtadas nas ruas da cidade. E isso aí gera um transtorno tanto pra segurança das pessoas, você imagina, tá à noite, o motociclista vai passar por esse local aí que você tá vendo, olha o tamanho desses buracos, olha o tamanho dos buracos do bueiro, você imagina, o cara cai ali, já era, ciclista também, em Três Lagos tem muitos ciclistas, você imagina só, o cara cai aí e já era, meu querido. Então essa não é a primeira vez, isso aí causa transtorno tanto pra segurança das pessoas que transitam pelos locais onde há bueiros aí, sem essa proteção, porque como eu falei, há o risco de queda, também quanto aos cofres públicos também, que são itens caros, que devem ser substituídos rapidamente, né? Caso você que tá acompanhando o pulseiro agora, você veja pessoas em atitude suspeita removendo itens de instrumentos públicos aí, pode ser grelhas de bueiros, tampa de boca de lobo, né? Você liga imediatamente pra polícia pelo 190. Caso você saiba também quem furtou essas bocas desses bueiros aí, você pode ligar o 190, a sua identidade vai ser mantida no maior sigilo absoluto, tá? Porque nós vamos ter que prender esses caras aí. A polícia tem que ir atrás e tem que pegar, e não é a primeira vez que isso acontece aqui em Três Lagoas, tá? Você imagina agora uma pessoa passando por esse local aí, à noite, que não tem muita iluminação, um motociclista, um ciclista, o cara cai aí dentro, olha só o prejuízo que vai dar pro cara. Complicado. E você, ô malaco? Vou falar pro malaco agora, que tá me assistindo agora, que tá me acompanhando agora, né? Você toma cuidado, você bota a sua barba de modo, porque a polícia vai te pegar. E outra coisa, quem compra esse tipo de material, se enquadra como receptador. Então você aí no seu estabelecimento comercial, se você tiver com essa tampa de bueiro, liga pra polícia, devolve, tá? Porque você também vai ser enquadrado como receptador e o negócio vai ficar feio pro seu lado. Porque geralmente isso aí, são aqueles bandidinhos na tigela que roubam isso aí, pra comprar crack, pra trocar na boca de fumo, né? Eu não quero acreditar aqui que pessoas de boa índole, tá fazendo esse tipo de coisa. Não faz, não faz. Moradores ali não vão nunca fazer um negócio desse, tá? Então você que sabe, ou que você de repente viu essas pessoas fazendo isso, pode ligar pra polícia, faça as características e com certeza nós vamos trazer aquilo pulseira de prata, que a polícia vai prender esses indivíduos que estão praticando esse tipo de assalto aqui na cidade de Três Lagos. Então, quer dizer, que estão roubando, né? Isso aí é vandalismo, não é assalto, é vandalismo. Estão praticando esse tipo de vandalismo aqui na cidade de Três Lagos, tá bom?